Hoje no baile o Ian que tá mandando pra todas as menina Que hoje tá se soltando, ele solta putaria, ela se instiga mais Ele solta putaria, ela se instiga mais Vai, 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 sarrando com a xereca Quando cansa a xereca, sarraca a partir de trás Vai, 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 sarraca a partir de trás Quando cansa a xereca, sarraca a partir de trás DJ 21 tá tocando, então se ligam, se ligam, se ligam nessa Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa caralho, porra Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa caralho, porra DJ 20 que tá tocando Ela vai descer do salto No baile, baile, baile Raspando, raspando, raspando A xereca nas volta Hoje no baile o Ian que tá mandando Pra todas as menina DJ 21 tá se soltando Ele solta a putaria Ela se instiga mais Ele solta a putaria Ela se instiga mais Vai, 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 vai Sarrando com a xereca Quando cansa a xereca Sarraca a partir de trás Vai, 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 vai Sarraca a partir de trás Vai, 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 vai Sarraca a partir de trás Quando cansa a xereca Sarraca a partir de trás Sarraca a partir de trás DJ 21 tá tocando Então se liga, então se liga nessa Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa caralho, porra Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Gosta caralho, porra DJ Vixi que tá tocando Ela vai descer do céu do baile, baile do raspando, raspando, raspando A xereca nas voltas